E eu sempre sofro o seu bem Que entreguei meu coração E aí? E eu sempre sofro o seu bem Já chorei, mas não amei você Venha a Deus, venha a Deus a sua mãe Vai, vai! Você diz que o meu amor Era de ninguém Está sofrendo agora Juro que estou ouvindo Se arrepende chover Vou me deixar pra trás E as alianças? E as alianças que comem Tive que guardar Todos os sonhos que Sonhei se for ao lar Não mais Você foi meu grande amor Te entreguei meu coração Já chorei Não me esquece 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 Já não sei que tá apaixonado e joga E você foi meu grande amor E eu sempre sofro o seu bem Te entreguei meu coração Não me esquece Já chorei